Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à correção da prova da PM do Espírito Santo de 2018 da Banca Instituta OACP. É um prazer estar aqui com você. Eu sou o professor Marcão, especialista na área de carreiras policiais, e nessa correção de hoje, de uma forma rápida e simples, através do método MPP, eu vou mostrar para você que é possível, sim, gabaritar a prova da PM Espírito Santo. Se você tem um método, se você tem um passo a passo, se você tem um direcionamento, é possível, sim, é possível, sim, gabaritar a prova da PM Espírito Santo. Legal? E lá para a metade, lá na metade do pagode, eu vou falar para você do nosso curso. Vamos trocar uma ideia sobre o nosso curso específico. Lançamos um curso específico, focado no Instituto OACP, redondinho, para você arrebentar. Lançamos esse curso. Você pediu, nós atendemos. Então, se você está se preparando, cara, lá para a metade do pagode, para a metade da correção, eu vou mostrar esse curso para você. Eu vou mostrar para você o curso por dentro. Eu vou falar tudo o que nós oferecemos. E você, com certeza, vai acreditar. Vai surgir aí aquela luz no fim do túnel. Caramba, é possível. É possível, sim, gabaritar. É possível, sim, arrebentar na prova da PM Espírito Santo. Então, família, sem quiri-quiri corococó, já deixa aí o seu likezinho, já senta aí o dedo no like, caneta e papel na mão, agora de verdade. Simbora! Vamos lá. Vamos iniciar a correção da nossa prova de 2018. Olha aí, família, para cima deles. Primeira coisa que a gente vai fazer na questão. Primeira coisa é interpretar, né? E para interpretar, nós utilizamos a primeira técnica do método MPP, que é o método dos 50. Marcão, por que tem esse nome método dos 50? Porque você interpretando a questão de forma correta, você já tem aí a metade do exercício. Resumindo a parada, você já tem aí meio caminho andado. Legal? Então, primeiro passo é interpretar. Já coloca isso na tua cabeça. Você não pode ser aquele aluno agoniado, cabeça de gelo, né? Primeiro você interpreta, depois você resolve. É assim que funciona o método MPP, cabeça de gelo. Primeiro você interpreta, depois você resolve. Legal? Então, vamos lá. Começando aqui a brincadeira. Método dos 50 neles. Qual é o mantra MPP para o método dos 50? Sublinhar para interpretar. Repete aí na sua casa. Sublinhar para interpretar. Então, vamos lá. Começando aqui a brincadeira. Em um teste de aptidão física, dois soldados, X e Y, um sargento afirmou aos seus superiores, sublinhar para interpretar, que ou o soldado X foi aprovado, ou o soldado Y foi reprovado. A negação dessa afirmação. Então, vamos lá. Interpretando a questão, através do método dos 50, ficou muito claro para a gente que é uma questão de negação. É um probleminha sobre negação. E ele está querendo a negação de quem? Do conectivo ou ou. Então, ficou muito claro. Interpretando aqui a questão, o probleminha está pedindo o quê? A negação do conectivo ou. Então, eu vou colocar aqui a proposição. A proposição é essa. Ou o soldado X foi aprovado, ou o soldado Y foi o quê, Marcão? Reprovado. Não é essa a frase? Não é essa a proposição? Ele está querendo a negação dessa proposição, dessa disjunção exclusiva. Qual é o bizu para negar o ou? Primeiro você interpreta, depois você resolve. Agora entra a segunda técnica do método MPP, que é a técnica R. Agora eu vou te ensinar a resolver. Beleza? Interpretei. Agora, você interpretou. Agora você resolve. Qual é a técnica que você vai usar para negar o ou ou? Qual é o bizu? Se liga na parada. Qual é o bizu? Repete aí na sua casa. Se não é voodoo, é bizu. Bizu é uma dica muito legal. É uma técnica muito legal. Então, para negar o ou ou, vamos lá. Primeira coisa que você vai fazer. Você vai trocar o ou ou pelo ser e somente ser. Primeira coisa. Você vai trocar o ou ou pelo ser e somente ser. E depois, tio Marcos, você não vai fazer mais nada. É isso aí. Então, esse é o bizu para negar o ou ou. Para negar o ou ou, você só vai trocar o ou ou pelo ser e somente ser. E depois, Marcão, você não vai fazer mais nada. É só correr para o abraço. Então, já está aqui a negação. Como é que ficaria aqui no papel? O soldado X foi aprovado. C é somente ser. O soldado Y foi reprovado. Olhando ali as opções, qual é o nosso gabarito? Letra D. Marca o V da vitória e vai ser feliz. Então, repetindo. Para negar o ou ou, qual é a técnica? Troca o ou ou pelo ser e somente ser. Aí já vem na tua cabeça o inimigo tentando agir na tua cabeça. Pô, Marcão, e depois? Não faz mais nada. É só isso. Beleza? Então, família, está ali. Papo reto. Gabarito letra D. Passamos aí para a próxima questão. Vamos lá. Sublinhar para interpretar. Olha aí. Considere as duas afirmações a seguir. Todo soldado estuda... Perdão. Todo soldado atua na defesa civil ou atua na defesa ambiental. Pedro é um soldado da defesa civil. Logo, é correto afirmar. Então, família, ficou muito claro para a gente, interpretando a questão, que esse probleminha é um argumento, né? É uma questãozinha de argumento por diagramas lógicos. Ou seja, eu vou usar aqui a ideia de conjuntos para matar a questão. Pô, Marcão, como é que você sabe que é um probleminha de diagramas lógicos? Por causa do todo. Ó. Sempre que apareceu o todo na parada, o probleminha é de diagramas lógicos. Então, tá aqui, ó. Vou representar aqui essa frase, ó. Ó. Todo soldado atua na defesa civil ou atua na defesa ambiental. Aí eu vou representar aqui essa frase dessa maneira aqui, ó. Tá aqui o conjunto dos soldados. ó, soldados. Não vou nem desenhar os diagramas, tá? Para não embolar muito o meio de campo. Dessa forma aqui, você já vai entender. Tá aqui o conjunto dos soldados. É o que ele está falando. Né? Todo soldado ou atua na defesa civil, tá? Ou atua na defesa ambiental. Então, essa seria a minha representação, tá? Não precisa montar o diagrama, não. Às vezes, você enfrentar muito o pavão acaba complicando a tua mente. Às vezes, menos é mais. Então, ali já dá para você entender, pô. Todo soldado ou é da defesa civil ou é da defesa ambiental. Aí vem a segunda afirmação. Tudo lindo, ó. Pedro é um soldado da defesa civil. Então, o Pedro está aqui, ó. Pedro é um soldado da defesa civil. Legal. Interpretei a questão. Montei ali o esquema, né? Montei ali o desenho. Interpretei a questão. Agora que eu interpretei a questão, né? Primeiro você interpreta, depois você resolve. Qual é a conclusão? Qual é a certeza que eu posso tirar desse desenho, desse esquema que eu montei? Cara, se Pedro é um soldado da defesa civil, qual é a única certeza que eu tenho? Que Pedro não atua onde? Pedro não atua onde? Pedro não atua onde? Na defesa ambiental. Pois, se Pedro é um soldado da defesa civil, né? Qual é a conclusão lógica que eu chego? Porque Pedro não atua na defesa ambiental. Então, olhando aqui as opções, pô, de cara, sem titubear, você vai marcar aqui a letra E. Por quê? É a única que eu consigo garantir. É a única certeza que eu tenho. Pô, se ele afirma ali que Pedro atua, que Pedro é um soldado da defesa civil, então, significa que Pedro não atua onde? Na defesa ambiental. Então, família, vou até molhar aqui a palavra. Questãozinha, né? Bem tranquila. Tem mais aí até interpretação do que lógica, né? Mas, detonamos aí a segunda questão. Vamos lá, passamos para a próxima questão. Simbora, sublinhar para interpretar. se todo soldado é militar e nenhum militar é político, é possível concluir corretamente que, então, de novo, estamos diante de uma questão sobre diagramas lógicos. como é que eu sei que o probleminha é de diagramas lógicos? Por causa do todo, ó, por causa do todo e por causa do nenhum, né? São proposições categóricas, legal? Então, sempre que aparecer ali proposições categóricas, sempre que aparecer o todo e o nenhum, o probleminha é de diagramas lógicos. e para resolver esse tipo de problema, nós utilizamos a ideia de conjuntos. Então, vamos lá, vamos agora representar as frases. Agora, eu vou representar realmente, agora realmente eu vou usar a ideia de conjuntos. Vamos lá. Todo soldado é militar. Qual é a ideia do todo? Um conjunto dentro do outro, né? Então, aqui, o conjunto dos soldados vai ficar dentro do conjunto dos militares. Galera que se enrola. O primeiro fica sempre dentro do segundo, tá? Quem aparece primeiro aqui? Soldado. Então, o soldado vai ficar dentro do conjunto dos militares. Então, todo soldado é militar. Então, está aqui, está aqui o conjunto dos soldados. Está aqui o conjunto dos militares. Todo soldado é militar. Legal? Aí, depois, nenhum militar é político. Nenhum militar é político. Então, temos aqui dois conjuntos separados. Nenhum militar é político. Então, a estrutura seria essa. agora, mediante esse esquema aqui, mediante esse desenho, qual é a certeza que eu tenho? Vamos lá. Letra A. Eu posso garantir para você que nenhum militar é soldado? isso está errado. Por quê? Isso é falso. Por quê? Esse cara aqui, por exemplo, esse cara aqui é militar e ele é o quê? Soldado. Então, existe um militar que é soldado. Então, isso daqui está fora. A letra B. Nenhum soldado é político? Com certeza. Olhando aqui, percebemos claramente que o conjunto dos soldados está separado do conjunto dos políticos. Então, esse cara aqui, não tem como pertencer a esse conjunto aqui. Então, qual é a certeza que eu tenho? Que realmente nenhum soldado é político. Então, gabarito, letra B. Marco o V da vitória e vai ser feliz. Legal? Vamos analisar as outras? Vamos lá. É tudo no desenho. Vamos lá. Todo soldado é político? Eu posso garantir para você que todo soldado é político? Não. Isso aqui é falso. Nenhum soldado é político. Letra D. Todo político é militar? Não. Nenhum político é militar. Isso aqui também está fora. E letra E. todo militar é soldado? Não. Esse cara aqui, ele é militar, só que ele não é soldado. Então, família, ratificando, gabarito, letra B. Letra Bravo. Nenhum soldado é político. Passamos aí para a próxima questãozinha. Vamos lá, para cima deles. Dados os conjuntos, dados os conjuntos A e B. Então, o número de elementos de A união com B é igual. Então, qual é a malandragem aqui? Eu vou montar o diagrama. Para você não contar a mesma coisa duas vezes, eu vou montar aqui o diagrama para dois conjuntos. Temos aqui o conjunto A e temos aqui o conjunto B. Qual é o bizu? Nesse tipo de probleminha, começa sempre pela interseção para você não somar a mesma coisa duas vezes. O que seria a interseção? Parte comum. O que tem no conjunto A e também tem no conjunto B. O que tem no A e também tem no B? É o 3 e o 4. Então, o 3 e o 4 estão aqui no meio. Está aqui na interseção. Vamos lá, o conjunto A. O conjunto A é isso tudo aqui. Então, olhando o conjunto A, já tem o 3 e o 4 ali dentro. Está faltando quem? Na parada, o 1 e o 2. Então, nesse espaço aqui em branco, teríamos o 1 e o 2. Fechou aí o conjunto A. Agora, vamos lá. É visual. O conjunto B. O conjunto B já tem o 3 e o 4 ali dentro. Está faltando o que aí no conjunto B? O 5. Então, essa parte que está em branco aqui, eu coloco o 5. Agora, não tem como você errar. Número de elementos do conjunto A união B. A união B seria 1, 2, 3, 4 e 5. Ou seja, seria toda essa galera que está aqui dentro. Então, teríamos quantos elementos? 5 elementos. Então, olhando ali as opções, gabarito, letra C. Não é isso? Tranquilão, né? Marca o V da vitória e vai ser feliz. Legal? Probleminha bem básico aí de conjuntos. Vamos lá. Próxima questão que caiu na nossa prova. Olha aí. Só o filé, só o bizu para você. Primeiro, você interpreta, depois, você resolve. Considerando o conjunto C dado por pelos elementos tal, 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 em que x e y são números inteiros, sabendo que a soma dos elementos de C resulta em 44 e que o valor de y é o dobro do valor de x, então, a diferença entre y e x nessa ordem é igual. Então, vamos lá, família. interpretando aqui a questão, ficou muito claro que é um probleminha envolvendo equações. Então, qual é o bizu aqui? Qual é o bizu? Montar essas equações. Então, vamos lá. Vamos interpretar e montar aqui as equações. Primeira coisa que ele fala aqui na questão, que a soma dos elementos de C resulta em 44. Vamos usar a técnica T T E transformando textos em equações. Então, como é que ficaria isso aqui no papel? Transformando esse texto aqui em uma equação. Eu vou somar. Vou pegar todo mundo aqui e vou somar. Eu vou seguir ali o comando. Vai ficar 2 mais 4 mais 8 mais x mais y igual a 44. Somando, isso daí vai dar quanto? 2 mais 4 é 6 mais 8 é 14. Não é isso? Vai ficar 14 mais x mais y igual a 44. Então, x mais y vai ser igual a 44 menos 14. Cabeça de gelo, tranquilão na nave. 44 menos 14 vai dar 30. Então, eu já tenho aqui uma equação, transformando textos em equações. Eu já tenho aqui uma equação. Como eu tenho duas variáveis, como eu tenho duas letras, eu preciso de duas equações. Qual seria a outra equação? está aqui. Ele fala o seguinte, que o valor de y é o dobro do valor de x. Então, no papel, ficaria como? Y é igual a 2x. Acabou. Está aqui. Montei um sisteminha de equações. O que o tio Marcão vai fazer agora? Eu vou pegar a informação de baixo e vou substituir na equação de cima. Ele está falando que x mais y é igual a 30. Beleza. Só que y não é igual a 2x? Então, vai ficar x mais 2x igual a 30. 3x igual a 30. x igual a 30 dividido por 3, que vai dar quanto? 10. 10zão. Então, x vale quanto? 10. Pô, se o x vale 10, o y vale quanto? O dobro. 2 vezes 10 vai dar quanto? 20. como ele quer a diferença, né? y menos x vai dar quanto? y menos x vai ser 20 menos 10. 20 menos 10 vai dar 10. Qual é o gabarito? Olhando ali as opções, gabarito letra E. Marca o V da vitória e vai ser feliz. Legal? Então, família, olha aí. olha como, né? Já tem aqui, deixa eu ver aqui o tempo. Ó. Mais um pouquinho, né? 22 minutos, né? 22 minutos aí de bola rolando e já detonamos aí 5 questões da nossa prova. Legal? De uma forma bem tranquila. Claro, né? Estou indo devagar aqui na prova. Seria muito mais rápido, né? Porque aqui eu tenho que explicar, né? Te dar aqui os bisus, o passo a passo. Mas eu estou mostrando para você que essa prova não foi difícil, tá? Mas por que que a prova não foi difícil? Porque você, nessa correção, você está tendo acesso a um método, né? Você está tendo acesso a técnicas de resolução que fazem você ganhar tempo na prova. E tudo isso você vai encontrar aonde? Né? Marcão, pô, eu queria, né? Aprender, né? Esse método. Pô, você falou do curso. Cara, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Esse é o nosso curso da PM Espírito Santo que vai fazer você gabaritar essa prova. Se você seguir a técnica, você vai gabaritar essa prova. Por quê? Olha o que nós oferecemos nesse curso. Oferecemos um curso de matemática básica. Oferecemos um módulo de raciocínio lógico e matemático para PM Espírito Santo completo. Você não está sozinho porque você vai ter acesso a um suporte Tira a dúvida do aluno onde você vai tirar dúvida da aula de questões e mais dois bônus. Você vai ter acesso a um e-book de raciocínio lógico e mais seis meses de acesso. Isso mesmo. você terá um ano pelo preço de seis, tá? Vai acabar a tua prova e você vai continuar lá com o curso. Marcão, qual é o valor do meu investimento? Pô, se fôssemos cobrar por tudo que nós oferecemos, seu curso sairia por mais de novecentos reais. Mas hoje, você está levando tudo isso por doze de vinte e quatro e trinta e um. Ultra, super, mega desconto. Então, vai lá e adquira agora mesmo o seu curso. O Júnior está colocando aqui na descrição do vídeo o link e o número do WhatsApp dele. Então, você que está interessado, não perca tempo, tá? Vamos lá. Conforme o prometido, enquanto o Júnior está colocando aí o link, eu vou mostrar para vocês aqui o curso por dentro, tá? Conforme o prometido, eu vou mostrar aqui o curso por dentro para você. Para você ver que tudo que eu falei, tudinho, está lá dentro do curso. Legal? Tudo que eu falei para você está lá dentro do curso. Deixa eu mostrar aqui para vocês. vamos lá, vamos lá. Está aqui o curso. Tá? Então, está aqui o curso. Aí, você vai entrar com a sua senha e login, vai estar lá em vídeo-aulas. você vai clicar aqui em vídeo-aulas e vai aparecer ali as disciplinas do curso. A ideia é que você comece sempre o curso pelo vídeo de introdução, porque nesse vídeo aqui de introdução nós vamos, né, esclarecer algumas possíveis dúvidas que você por ventura tem aí do curso, como por exemplo, ah, Marcão, né, quais são as disciplinas, quais são os assuntos que eu devo começar, aonde eu tiro a minha dúvida. Então, tudo isso vai estar aqui bonitinho para você. Tudo aqui vai estar explicadinho para você, nos mínimos detalhes. Tá? Aí, aqui vem os cursos, ó, já na ordem que você deve estudar. Está aqui o curso de raciocínio lógico, né, com os assuntos. aí você clica aqui. Ó, aqui as aulas, você vai clicar aqui, ó, já vai aparecer a aula para você assistir. Tá vendo? Já aparece aqui a aula para você assistir. É bem fácil aqui, matemática básica. Mesma coisa, você vai clicar aqui, ó, e já vai aparecer a aula para você assistir, o material. Ah, Marcão, e é onde fica, né, o local para enviar minha dúvida. Tá aqui, ó, abaixo da aula. Já tá aqui, ó. Já tá tudo esquematizado para você. É só você colocar aqui o assunto, adição, subtração, aí você vai digitar aqui a sua dúvida, a mensagem, e vai enviar. Acabou. Ó lá, enviou, um abraço. é muito fácil, tá? Enviou ali a sua dúvida, damos até 72 horas, tá, para responder, mas geralmente nós respondemos no dia seguinte, tá? No dia seguinte, a gente já responde aí, já tira aí a sua dúvida. Tá legal? a gente dá esse prazo. Caso aconteça alguma coisa, né, dê alguma pane. Aqui é o módulo de matemática. E aqui, ó, é um terceiro bônus, é um bônus surpresa, é isso aí. A gente tá te dando aí um bônus surpresa, né, que é um CTP, Centro de Treinamento de Provas, ó. São várias provas do Instituto OACP resolvidas na íntegra por mim e pelo professor Renato, para você detonar, para você chegar na prova grandão. E aqui, o e-book, né, com 173 questões. Então, família, agora é com você. Legal? Tá tudo aí bonitinho, tudo que eu falei tá aí no curso e não estamos de brincadeira. Negócio é sério. Legal, legal, legal. Tá aí, o Júnior tá colocando agora com você. A oportunidade tá aí e vamos continuar aqui com a nossa correção. Qualquer dúvida, é só você perguntar aí pro Júnior. Tá? Ele vai tirar aí toda a sua dúvida, tá? Adiciona aí o número do WhatsApp dele, se você é aquele aluno que tem vergonha, adiciona aí, conversa no privado. Agora é com você. Vamos lá, família, seguindo aqui com a vida. Vamos lá. Próxima questão na tela, pra cima deles, ó. Vamos lá. Sublinhar para interpretar. O resultado da soma é um número, olha aí, ó, matemática básica. Ah, Marcão, pra que um curso de matemática básica? Por causa disso aí, ó. Cai na prova. Isso aí é matemática básica. Soma de frações. Qual é o bizu? Primeira coisa, eu vou agrupar isso daqui de forma diferente, ó. Eu vou colocar dessa forma aqui, ó. meio, mais oito quintos, mais sete décimos, mais treze décimos, mais nove décimos. Por que, tio Marcos? Vamos lá. Porque aqui, ó, essa galera está com o mesmo denominador. E quando está com o mesmo denominador, eu posso somar direto. Então, olha como ficaria mais bonito, ó. Meio, mais oito quintos, mais. Aí, vamos lá. Qual é o bizu? Quando tem o mesmo denominador, mantém o denominador e soma os numeradores. dois, né? Então, eu vou somar aqui só a parte de cima. Mantenha a parte de baixo e soma a parte de cima. Então, sete mais treze, vinte. Vinte mais nove, vinte e nove. Legal. Agora, está com os denominadores diferentes. Aí, não tem jeito. Aí, eu vou aplicar aqui a técnica da borboleta. Né? Como é que funciona a técnica da borboleta? Né? Só pode ser utilizada de dois em dois. Essa técnica eu só posso utilizar de dois em dois. Então, eu vou pegar aqui, ó. Um meio, mais oito quintos. Vamos lá. Não precisa tirar MMC, ó. Qual é o bizu? Multiplique embaixo e depois, ó. Cruza. Vamos lá. Olha como é fácil, ó. Dois vezes cinco. Dez. Ó. Multipliquei embaixo. E agora, Marcão? Cruza. Ó. Olha como é fácil. Multiplique embaixo e depois cruza. Ó. Cinco vezes um, cinco. Dois vezes oito, dezesseis. Zero trauma. Não precisa tirar MMC. Cinco mais dezesseis vai dar vinte e um. Então, essa soma aqui deu vinte e um décimos. Aí, eu vou pegar vinte e um décimos e vou somar com vinte e nove décimos. Ih! Só alegria. Como está com o mesmo denominador, mantém a parte de baixo e soma a de cima. Vinte e um mais vinte e nove vai dar cinquenta. Cinquenta dividido por dez vai dar cinco. Zero trauma. Olhando ali, ó. É divisível por dois? Não. É um inteiro negativo? Não. É divisível por três? Não. É um racional? É racional e inteiro? Sim. Marca o V na vitória e vai ser feliz. Tá? O número cinco, ele é um número racional e também é um número inteiro. Tá? Porque todo número inteiro, ele é racional. Então, tudo isso aqui é matemática básica. Tá vendo? Porque nós colocamos aquele curso de matemática básica por causa disso aí. Por causa disso aí. Vamos lá. Deu um chabunzinho aqui na caneta. Mas vamos lá. Próxima questãozinha na tela. Pra cima. Pra cima deles. Olha aí. Sobre ar para interpretar. Em uma ocorrência... Em uma ocorrência... Foi registrada a apreensão de dois furgões com mercadorias obtidas ilegalmente. No primeiro furgão foram encontradas dez caixas da mercadoria A, doze da mercadoria B, cujo valor total de venda dessas mercadorias resultou em sete e quinhentos. Cinco mil e setecentos. Perdão. No segundo furgão foram encontradas vinte caixas da mercadoria A, aqui. Duas da mercadoria B, cujo valor total de venda foi de seis mil trezentos e quarenta, conforme relatado pelo segundo motorista. Considerando que ambos os motoristas falaram a verdade, então, o valor de cada caixa do produto B é... Então, vamos lá, mais um probleminha envolvendo equações, né? Aí, vamos utilizar aqui a técnica TTE. Legal? Interpretando aqui, ele está querendo o valor de cada caixa do produto B. Então, a gente vai colocar a letra B na frente. Legal? É sempre assim, se ele perguntasse pela letra A, eu colocaria a letra A na frente. Então, já começa a parada dessa forma. Então, quando você for montar a equação, já coloca a letra B na frente. Por quê, Marcão? Porque ele está querendo a letra B. E isso vai facilitar a nossa vida na hora de aplicar o macete. Vamos lá. TTE. Técnica TTE. Transformando textos em equações. Está aqui o primeiro. A primeira equação. Olha o texto. 10 caixas da mercadoria A, 12 da mercadoria B. Dê um valor total de quanto? de 5,700. TTE. Vou transformar isso daí, essa informação em um texto. Esse texto, essa informação em uma equação. Então, 10 caixas do tipo A mais 12 caixas do tipo B tem que dar 5,700. Só que o bizu é começar pela B. Não é isso? Então, vai ficar 12 caixas do tipo B mais 10 caixas do tipo A tem que dar 5,700. Por que eu coloquei o B na frente? Porque é o B que ele está perguntando na questão. Então, a pergunta vai direcionar a parada. Legal? Então, vamos lá. a segunda informação. Olha aí o texto. 20 caixas da mercadoria A e 2 caixas da mercadoria B dando um valor total de 6,340. Então, como é que ficaria ali a equação? Transformando textos em equações. Vamos lá. como é que ficaria a equação? 2 da B mais 20 da A tem que dar quanto? 6,340. Vamos lá. Eu sei que você aprendeu a resolver isso daí pelo método da adição, pelo método da substituição. Não está errado. Só que aqui a gente vai usar o método MPP. Por isso que é diferente. porque aqui é o método que vai te aprovar. Para resolver um sistema, nós utilizamos o método da Mulher Maravilha. Mas antes disso, nós vamos simplificar essas equações. Eu vou simplificar a primeira por 2. Então, simplificando por 2, ficaria 6B mais 5A igual 5700 dividido por 2 vai dar 2850. Legal. Vou simplificar de baixo. Também por quanto? Por 2. Vamos lá. 2 dividido por 2 vai dar 1, né? 1B mais 20 dividido por 2 vai dar 10 10 o que? A igual a 6340 dividido por 2 vai dar 3.170. Agora sim, eu vou aplicar o macete. Qual é o bizu para aplicar o método da Mulher Maravilha? É você multiplicar em forma de V. Você já vai entender a parada. Vamos lá. Primeira coisa que você vai fazer é bem mecânico, tá? Você vai montar uma continha. B, ó, primeira letra. B é igual menos em cima menos embaixo. Montou a continha? Aí você vai multiplicar em forma de V, ó. Vamos lá. Ó a primeira perninha, ó. 6 vezes 10 vai dar quanto? 60. Terminou embaixo? Fica embaixo. Ó lá, coloquei o 60 embaixo. Agora vamos lá, tem que formar o V, a letra V, ó. Então vou formar aqui a outra perninha. Vai ficar 10 vezes 2.850. Vai dar 28.500. Terminou em cima, coloca em cima. Então vai ficar aqui, ó, 28.500. Legal. Quem vai, volta, ó. Mulher Maravilha, ó. Ó, quem vai, volta. Ó, perninha do V, ó, agora o V de cabeça para baixo, ó. 3.170 vezes 5 vai dar 15.850. Fechando aqui a perninha do V, ó, 5 vezes 1 vai dar quanto? 5. Aí é só finalizar ali a continha. ó, 28.500 menos 15.850. Vai dar 12.650. Dividido por 60 menos 5. 60 menos 5 vai dar 55. 1.260. 1.200, 12.650. 12.650. curso. A gente vai resolver milhares de exercícios dessa forma até esse macete entrar na tua mente. Porque você não perde tempo aqui, você não tem que raciocinar. É bem mecânico. Montou ali o sistema, papum. Não tem essa. Beleza? Vamos lá. Vamos lá. Passamos para a próxima questão. Tudo lindo, ó. Para cima, ó. Sublinhar para interpretar, ó. Se somarmos 3 unidades ao dobro de um número x, obtemos o mesmo resultado que alcançamos ao subtrair 2 unidades do triplo do mesmo número x. Dessa forma, o quadro do número x, aí, mais um probleminha. Vamos utilizar aqui, ó, a técnica TTE. Transformando textos em equações. Então, vamos lá. Qual seria a minha primeira equação? Se somarmos 3 unidades ao dobro do número x, ou seja, como é que ficaria essa equação? Ficaria 2x mais 3. Obteremos o mesmo resultado, ou seja, vai ser igual ao subtrair duas unidades do triplo do mesmo número x. Ou seja, isso aqui vai ser igual a 3x menos 3. 3x menos 2, né? Perdão. São duas unidades. Acabou. Coiabada. Tieteteca. Letra de um lado, o número do outro. Então, vai ficar 2x menos 3x igual a menos 2 menos 3. 2x menos 3x vai dar menos x. Menos 2 com menos 3, menos 5. Aí, você vai multiplicar pelo famoso menos 1. Vai ficar x igual a 5. Só que ele está querendo o quádruplo, né? Desse valor. então, 4x. Então, 4x. Então, 4 vezes 5 vai dar quanto? 20. Marca o V da vitória e vai ser feliz. Então, essa daí é a goiabada. No desespero, o cara usa até a resposta, né? E consegue safar aí. Então, cabeça de gelo. Tudo lindo. Vamos lá. Passamos para a próxima questão. Sejam x e y dois números reais e que estão relacionados pela equação. Tal, tal, tal. Dessa forma, se x é igual a 10, então, o valor de y será por de boa. Essa questão aqui foi a mais fácil. A equação é essa daqui. 3y menos 2 é igual a x mais 15, né? x mais 15. Aí, qual é o bizu? Ele está perguntando quando x é 10, qual é o valor do y? Interpretando, seria isso. O que eu vou fazer? Eu vou substituir. Aonde tem x, eu coloco 10. Então, vai ficar 3y menos 2 é igual a 10 mais 15. Essa daí é goiabada. 3y menos 2 é igual a 25. 3y igual a 25 mais 2. Então, 3y vai ser igual a 27. y igual a 27 dividido por 3y igual a 9. Então, quando o x é 10, o y é quanto? 9. Olhando ali as opções, gabarito letra C, marco o V da vitória e vai ser feliz. Legal? E vamos lá. Tem mais uma questãozinha aqui para a gente detonar. Beleza? Olha aí a próxima questão. Sublinhar para interpretar. Das 8 horas da manhã até as 16 horas da tarde, o número médio de ligações de emergências diárias para o número 190 é representado por essa equação em que y é o número de chamadas e x é o horário de ligação considerando somente a hora da ligação sem os minutos. Aí ele deu um exemplo, né? Às 8 horas e 20 minutos da manhã, o número de ligações será dado por y igual a 8 mais 15, que dá quanto? 23. Nesse período, ficam disponíveis duas viaturas policiais para atender as ligações. Sendo que esse número de viaturas disponíveis é dobrado, a partir do primeiro horário em que o número de chamadas ultrapassar o valor 28. Dessa forma, o número de viaturas disponíveis é dobrado somente a partir das... Então, interpretando aqui a questão, ficou muito claro para a gente que é um probleminha de inequação. ou seja, só vai dobrar quando o número de chamadas ultrapassar quanto? 28. Ou seja, quando o y for maior que 28. Ou seja, y não é igual a x mais 15? Então, x mais 15 tem que ser maior que 28. Então, para isso acontecer, x mais 15 tem que ser maior que 28. Aí, um abraço, x tem que ser maior que 28 menos 15. x tem que ser maior que 13. Lembrando, x é o horário. Então, como ele falou aqui que é dobrado a partir do primeiro horário, então, qual seria o primeiro horário depois das 13 horas? Seria as 14 horas. Então, as 14 horas vai ser dobrado o número de viaturas. Então, o gabarito seria a letra C. E, de novo, no momento de desespero, você poderia sair pela resposta. Você poderia usar aqui. Vamos lá. 12 horas. A equação é essa daqui. y é igual a x mais 15. Então, se o x fosse 12, 12 mais 15, vai dar quanto? 27. Se o x fosse 13, 13 mais 15 vai dar 28. Pô, Marcão, então, seria o 13? Não. Não seria o 13, porque ele falou que tem que ultrapassar 28. Então, só vai ultrapassar quando for 14. Ó, 14 mais 15 vai dar 29. Aí, sim, ultrapassou. É o primeiro horário que ultrapassa. Então, as 14 horas vai dobrar. Então, ratificando, cabarito letra D, letra C, né? Letra D, não. E finalizamos aqui a primeira parte da correção dessa prova. Marcão, onde está a segunda parte? Está aqui na descrição do vídeo. Tá legal? Aqui na descrição do vídeo ou aqui, tá? No botãozinho aqui em cima que vai aparecer para você daqui a pouco. Tá legal? Aí você também pode clicar aqui. Por quê? Dividimos a prova em duas partes para não ficar muito cansativo. Legal? A prova é extensa, então a gente dividiu aí a prova em duas partes. A segunda parte está aqui na descrição ou aqui em cima. é só você tocar aqui em cima que você consegue visualizar a segunda parte. E aqui está a oportunidade, você que está aí na correria, tá? Está aqui o curso, tá? Nosso curso. Oferecemos um módulo de matemática básica, raciocínio lógico matemático, um suporte tira dúvidas, né? E um bônus, né? O primeiro bônus é um e-book, o segundo bônus é mais seis meses de acesso. E temos um bônus surpresa, né? Tem mais um bônus surpresa que é o CTP, que é o Centro de Treinamento de Provas do Instituto OACP. Resolvemos ali a prova na íntegra para você. E tudo isso, né? Se fôssemos cobrar por tudo isso, sairia por mais de novecentos reais, mas hoje, mega promoção, você vai pagar doze de vinte e quatro e trinta e um. O Júnior está colocando aí, novamente, o curso para você e o número do WhatsApp, 021-9702-99443. Então, quer tirar alguma dúvida, né? Quer falar no privado? Adiciona aí o número e vai lá e troca uma ideia com ele. Pedimos sempre, sempre para você deixar aí o seu likezinho e encher aí o vídeo de comentários, né? Do que você achou dessa correção, se realmente o método funciona, se essa correção te ajudou, cara, coloca aí nos comentários, porque quanto mais comentários, quanto mais likes, maior relevância vai ter no conteúdo e assim podemos ajudar mais pessoas. Legal? E, vamos lá. Está aqui a mensagem, mas antes da mensagem, quer o resumo? Quer o resumo dessa correção com todas as minhas anotações? Quer o resumo? Sim ou não? Quer o resumo? Então, cara, faz o seguinte, entre agora para o grupo VIP da PM Espírito Santo. O Júnior está colocando o link agora aí para você. Daqui a pouco, molhei aqui a palavra um pouquinho, daqui a pouco nós vamos disponibilizar para você lá no grupo. Está legal? E o grupo também é mais uma fonte aí de comunicação, né? Para a gente estar sempre ali trocando uma ideia. Legal? Então, entra aí para o grupo que daqui a pouco vamos liberar o resumo. Legal? E lembre-se que o estudo, preste atenção, que o estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar. Insista, persista e não desista. Matemática é o quê? Para passar. Valeu, família. Abraço. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.